Não, não é possível isso que eu acabei de ver. Eu acho que deve ser um pesadelo. Simples assim, um pesadelo. Eu acabei de encontrar o meu namorado com a ex. Óbvio que eles têm toda aquela questão do filho. Tá, tudo bem. Só que ele não sabe se o filho é realmente dele e ele tá pra lá e pra cá com essa menina. E segundo, quando eu encontrei eles, eu até perguntei o que ele estava fazendo e ele simplesmente falou Ah, vim ver algumas coisas pro nosso filho. Nosso filho não fez nem teste de DNA. E é nosso filho. Enfim, eu sei que posso estar errada, mas desse jeito tá complicado, sabe? Quando a gente realmente tá sabendo que é filho dele, legítimo, não, é realmente filho do João, tá comprovado, ok. Aí tranquilo. Mas não tá comprovado. Então, sabe? Não entra na minha cabeça isso. Mas enfim, eu prometi pro João que eu iria parar de ser sumenta, que eu ia ser mais adulta. Então eu vou fazer uma coisa que eu acho que é o que eu deveria fazer mesmo. Bom, eu acabei me estressando um pouco quando vi os dois. E eu acho que a melhor coisa que eu devo fazer agora é ligar pra Emily e colocar todos os pingos nos is. É isso. Alô? Oi? Oi, Emily? Oi. O que que tá falando? É a Bia, a namorada do João. Ah, oi Bia, tudo bom? Tudo bem. Eu tô te ligando porque eu queria marcar um café com você. Será que teria como? Hoje ou no mês da semana? Ah, se desse hoje seria ótimo. Eu acho que a gente precisa conversar. Sim, precisamos mesmo. Sim, eu acho que tem muita coisa acontecendo e enfim, eu acho que a gente realmente precisa conversar. Onde você tá agora? Você poderia me encontrar no shopping? Qual hora? Qual horário? Agora mesmo? Eu já tô indo pra lá? Tá bom, então. Então tá bom. Muito obrigada, Bia. Como é que a gente se encontra? No Café Cultura. Tá bom. Beleza? Então tá bom. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ela tá chegando, ela tá chegando. Fim de naturalidade, Bia. Oi, Emily. Oi, Bia. Tudo bem? Tudo certo também? É, senta aí. Eu acho que a gente tinha que conversar mesmo, né? Acabou que hoje eu encontrei vocês dois e ficou um clima um pouco chato, né? Eu gostaria de me desculpar, eu não sou sempre esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher, se aumenta, sabe? Tipo, já tive meus momentos, acho que todo mundo tem ciúmes, né? Mas pensa pelo meu lado também. O meu namorado, ele nunca teve um filho e do nada aparece a ex que morava em outra cidade com o filho nos braços. Então, espero que você me entenda também, né? E, sabe, não é muito fácil. Mas, é, acho que a gente deveria conversar mesmo, sabe? Colocar todos os pincos nos is. Queria entender também o seu lado, enfim. Porque eu não gostaria de ficar assim. E se caso realmente o Gael for filho do João, eu quero muito que ele realmente crie, eu quero poder dar amor, enfim, é isso. Então, Bia, o Gael é sim filho do JC. Isso aí não tem dúvidas nenhuma. Mas, Emily, Emily, pensa só comigo. Você tem certeza que ele é filho dele? Porque a gente nunca fez um teste de DNA. Como que você tem toda a certeza do mundo? Ninguém tem toda a certeza do mundo. Ai, Bia, olha, pra falar bem a verdade, eu tenho sim. Porque... Tá certo, porque minha vida pessoal não interessa pra ninguém. Mas, o que eu e o João teve, tipo, foi muito incrível, sabe? Tipo, a gente foi muito intensa. A gente teve o que... Porque ele esteve casais de anos, tempo junto, não viveu, entendeu? Entendi. E é dele, sim. Ele já marcou. Tá certo, porque ele já marcou pra fazer o exame. Ah, ele marcou. Ai, que ótimo, então. Ótimo. Eu... Vai ser essa semana. Ah, tá. Ainda bem. Então, o que eu queria realmente deixar claro é que... Eu só quero ter certeza que realmente é filho dele. Até porque quando a gente ama, a gente protege. Sim. Nunca que eu tô falando que você está mentindo ou qualquer coisa do tipo. Até porque, né? Vocês tiveram realmente um relacionamento. Sim. Só que... Você também pode ter tido relacionamento com outras pessoas. Então, acaba que, né? Pode ter acontecido. Mas, se você está dizendo que é filho dele mesmo, tudo bem. A gente também vai fazer o teste de DNA. Eu não quero, né? Ficar batendo o martelo em cima disso. Até porque a gente veio aqui pra conversar e, né? Melhorar a nossa situação, então... Porque ficou um clima bem chato, né? É, ficou um clima chato, ficou um clima pesado. Porque é muito desnecessário sentir ciúmes. Porque o nosso caso, tipo, faz muito tempo já. Sim, claro. Hoje em dia eu venho atrás dele e eu quero conversar com ele em questão do Gael. Porque, por mim, tipo, independente do João ou não. É o Gael que não importa, entendeu? Porque é meu filho. Olha, Bia, eu até quero te pedir desculpa por... Eu não queria causar esse tumulto na sua relação. Eu sei que vocês dois vão morar juntos agora. Sim, é... Vocês estão se confirmando bem mais a relação. Só que... Eu quero sim. Eu vou ser bem sincera com você. Eu não vou mentir pra você. Eu quero sim que o Gael seja filho do JC. Ah, como assim? Pera. Você quer sim que seja filha do João. Então, por isso que talvez você esteja fazendo tudo isso. E se ele não for filha do João? Você já parou pra pensar? Não, Bia, eu já parou pra pensar assim. Mas é do João, sim. Isso não tenho dúvidas. Tá, então, tô ok. E, querendo ou não, tipo, qualquer mãe hoje em dia quer o melhor pro seu filho. Sim, claro. Eu não quero nada do João. Tipo, nada. Não quero nada do meu filho. Outra coisa que me importa realmente é o meu filho. É o Gael, entendeu? Sim, com certeza. E ele, sim, merece ter uma vida boa. Claro, ele merece. Mas você tá fazendo, né, por onde também? Tipo, que eu diga, você tá trabalhando, assim, você... Não sei. O que que você tá fazendo? Porque antes você morava em Curitiba, é isso? Curitiba. Aí você veio pra Londrina. Tudo bem, talvez nessa vinda pra Londrina você não esteja, né, você esteja desempregada. Mas uma coisa que eu quero te falar é, claro, a gente sempre quer dar o melhor pro filho. Mas a gente também tem que, né, fazer por onde? Eu sou uma pessoa que trabalha, eu corro atrás do meu, eu tenho meu próprio dinheiro. Claro que eu, né, namoro o João. A gente tem uma vida junto, mas eu pago muita coisa. Inclusive, tipo assim, as coisas que eu tenho no meu carro, tudo, eu que comprei. Ninguém me deu nada, entendeu? Eu que pago minhas coisas. Muitas pessoas, às vezes, olham e falam, nossa, ela tem essa vida porque ela tá com o João. Não, não, a gente tá há dois anos juntos. Só que as minhas coisas, eu já tenho muito tempo, porque é trabalho duro. E isso que eu queria, tipo, conversar realmente com você. Porque você tá trabalhando, você tá fazendo alguma coisa, porque... E se esse filho não for do João? Tipo, como que vai ser? Como que vai ser a sua situação de estar criando uma criança e você, às vezes, sabe? Tipo, eu quero... Tô querendo ser amiga, sabe? Tipo, abrir a sua cabeça, assim, enfim. Porque, cara, nós somos mulheres e eu entendo que, às vezes, a gente fala, não, a gente quer que tenha um provedor, enfim. Só que, né, normalmente é o nosso marido e tal. Tipo, enfim, desculpa, às vezes, estar falando isso, mas é que é muito difícil. Foi do dia pra noite, sabe? E agora que o João, enfim, pediu pra gente morar junto e daí tudo isso aconteceu, sabe? Porque, no momento, sim, eu estou desempregada, porque eu vim de Curitiba pra cá. Eu entrei em acordo com a minha família, eu conversei com a minha mãe lá e eu falei, não, eu vou me mudar pra Londrina, porque, querendo ou não, o Gael, ele precisa ficar perto do pai. Sim, com certeza, com certeza. Aí, no momento, eu tô bem parada, eu tô bem... eu tô atrás até de emprego, porque o João me ajudou bastante hoje também. Sim, com certeza, tenho certeza. Foi quando teve aquele clima chato, aí teve você. É, ele foi fazer o quê? Eu não entendi o que vocês haviam... Foi comprar coisas pro Gael. Ah, sim, legal, legal. Importante isso. Aí teve aquele clima chato entre eu e você e o YouTube. É, porque, na verdade, do nada, né, cheguei no shopping e encontrei vocês, foi realmente uma coisa estranha. Se fosse uma situação ao contrário, eu também ficaria... É, meio mal, mas, assim, realmente, quero te pedir desculpa, enfim, eu sei que às vezes eu acabo, enfim, falando algumas coisas que podem te machucar, mas... É que é aquela coisa, eu só quero o melhor, sabe, e a minha relação com o João sempre foi muito boa, mas agora as coisas continuam boas, mas só que mudaram muito. Enfim, é tudo muito diferente agora. Na minha cabeça, ele pode ser que tenha um fim. Então, Bia, é... Você já tá indo? Bia, eu acho que a gente já conversou aqui, o que tinha que conversar, eu já falei, você também já falou. Eu quero, sim, que o Gael seja filho do JC e, querendo ou não, você vai ter que aceitar, tá? Ah, ok. É, realmente, se o Gael for filho do João, acabou tudo. Eu quero, sim. Legenda Adriana Zanotto